Hoje é o dia que você vai aprender a gerar renda com o YouTube, pessoal. Hoje é o dia, galera. Vocês sabem aí que eu converso hoje com o pessoal que está buscando criar renda com milhas, que está buscando criar agência. E hoje eu quero falar pra você que pode unir, seja lá o que você faz, com o YouTube. Com a experiência aí de 13 anos criando canais de YouTube. Hoje, eu diria que na média, tá? Uns 6 mil reais hoje vem do YouTube, tá? Não é a grana que eu gostaria ainda, mas além desses 6 mil reais que eu ganho, eu consigo utilizar o YouTube aí pra gerar mais uns 20 mil todos os meses. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui, beleza? Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de rede, nós temos o que a gente chama de rede social e rede de pesquisa. Bom dia, Will. Bem-vindo, tá? Rede social, rede de pesquisa. Vou contar uma coisa pra vocês. O YouTube, ele não é uma rede social. O YouTube, ele é uma rede de pesquisa. Por que que é interessante você entender isso? Porque isso muda tudo. Quer ver um exemplo? Sabe como é que você ganha dinheiro no Instagram? Sendo social. Ser social é você estar aqui todos os dias, pelo menos meia hora por dia, criando um conteúdo de altíssima qualidade. Bom dia, Mantovani Luciani. Tá? Pra você ganhar dinheiro com o Instagram, você precisa estar aqui todos os dias, 30 minutos por dia, e fazer um super conteúdo. Tá bom? Bom dia, João. Bom dia, Neuza. Beleza, bem-vindos. É muito mais fácil, é 10 vezes mais fácil você fazer um vídeo onde você vai ganhar aí 200, 300 reais por mês com um vídeo lá no YouTube do que você gerar 200, 300 reais aqui no Instagram, tá? Ou no Instagram, pra quem está assistindo do YouTube. Por que que eu digo isso, tá? Porque o YouTube, ele é uma rede de pesquisa. Sabe qual é a função do YouTube? Responder as suas perguntas. E ele responde perguntas que você não fez. Eu tenho certeza que alguém foi no YouTube e fez uma pesquisa essa semana. Bom dia, amo essas lives pela manhã. Bem-vindo, bem-vinda, obrigado. Eu também amo fazer porque eu faço a minha bicicletinha aqui e já começo o dia alucinando vocês. Eu tenho certeza que vocês pesquisaram alguma coisa nos últimos 30 dias no YouTube. Eu tenho certeza. Como viajar, como gerar milhas, qual o melhor cartão, como limpar a piscina, como instalar a lâmpada, como emagrecer. Alguma coisa vocês pesquisaram no YouTube nos últimos 30 dias. E sabe o que é interessante? Provavelmente, vocês geraram dinheiro pra alguém e vocês não deram o dinheiro de vocês. Isso que é muito legal no YouTube. De um vídeo antigo. Você quer ver um exemplo muito estranho? Eu tenho um vídeo meu em um dos canais. Hoje eu tenho, neste momento, três canais monetizados. Mas eu já tive cinco. Eu vou falar sobre eles aqui. E eu tenho um vídeo meu. Olha que interessante. Eu tenho um vídeo meu em um canal. Que o nome do vídeo é o seguinte. Por quê? Deixa eu tentar lembrar. Por que homens fogem de mães solteiras? Presta atenção. Por que homens fogem de mães solteiras? Gente, esse vídeo já me deu uns oito mil reais. Por que homens fogem de mães solteiras? Você tem ideia disso? Este vídeo me deu oito mil reais. Como, Marrone? Como? Eu vou te contar. As pessoas que assistiam começaram a brigar nos comentários. E, obviamente, esse vídeo bombou. Ele deve estar com umas duzentas mil visualizações hoje. Tá? Só que eu tenho outros, muitos vídeos que me deram tanto ou mais do que esse. Por exemplo, eu fui vender um carro. Eu tinha um Peugeot 206 pra vender. Eu pensei, vou fazer um vídeo. Fui lá e fiz um vídeo. Peugeot 206. Opinião de dono. Por que eu compraria? Por que eu não compraria? Liguei a câmera. Não apareci. Fiquei filmando o carro. E saí falando. Galera, isso aqui é bom. Isso aqui é ruim. Isso aqui é bom. Isso aqui é ruim. Esse vídeo já me deu quase o dinheiro que eu vendi o Peugeot. Vocês têm ideia? Só que seguinte, gente. Vamos trazer isso pra nossa vida? Quando a gente fala de viagens. Quando a gente fala de milhas. Nós estamos falando sobre um assunto que as pessoas têm dúvidas. Provavelmente alguém aqui já foi lá no YouTube e fez uma pesquisa sobre viagens ou milhas. Provavelmente alguém aqui já foi lá no YouTube e fez isso. Procurou lá algo como qual o melhor cartão, qual a melhor viagem, quanto custa não sei o quê, viagem para Cancun. Alguma coisa vocês procuravam. E alguém que viajou pra lá fez um vídeo e esse vídeo pagou a viagem dessa pessoa. Vocês têm ideia disso? Esse vídeo pagou a viagem dessa pessoa. Você tem ideia? Então, gente, quando nós falamos de YouTube, vocês precisam entender uma coisa, tá? Existem dois tipos de conteúdo que você pode fazer lá. Um deles é o conteúdo que vai bombar. Tá? É um conteúdo que vai bombar. O outro é o conteúdo que vai te dar renda pra sempre. Tá? Existe um conteúdo que vai bombar e existe um conteúdo que vai dar renda pra sempre. Quer ver uma coisa? Um conteúdo que pode bombar. Promoção de livelo com azul com 100% de bônus. Vale a pena? Esse é um conteúdo que vai bombar. Você vai colocar lá e ele vai dar muito mais visualizações que as tuas anteriores. Agora, um conteúdo do tipo... Qual o melhor cartão para iniciante nas milhas? Esse conteúdo não vai bombar. Mas esse conteúdo vai dar renda pra sempre. Vocês conseguem entender a diferença? Vamos falar de viagens aqui? Um conteúdo que vai bombar. Como viajei para os Estados Unidos gastando dois mil reais. Esse conteúdo vai bombar. Um conteúdo que vai te dar renda pra sempre. Quanto custa uma viagem para a Disney? Você entende a diferença? Esse primeiro eu vou pegar uma pesquisa específica. Não vai ser por muito tempo. Logo vão esquecer dele. O segundo, o tempo todo, ele vai ficar aparecendo. Por isso que no YouTube, gente, um dos maiores segredos são títulos que comecem com Como ou Quanto? Como fazer XXX? Quanto custa XXX? Vocês estão entendendo? E sabe o que é mais legal, gente? Assim, ó. Aqui eu vou dizer pra vocês o mais legal. É que você pra trabalhar pra gerar renda em dólar com o YouTube Você precisa trabalhar no início de 30 a 50 minutos por semana De 30 a 50 minutos por semana E você pode trabalhar em qualquer dia que você quiser Isso foi o que me levou a criar E aí eu conto pra vocês uma história triste que deu certo No meio da pandemia que nós tivemos Eu era gerente de uma rede de lojas Olha bem, presta atenção Sete lojas que estavam fechadas na pandemia Eu tinha entrado nessa empresa fazia 60 dias Eu fui o último funcionário a entrar nessa empresa Entrei como gerente Quem vocês acham que seria um demitido? Quem seria a pessoa que provavelmente poderia ser demitida? Na minha cabeça, eu Dalva Luz de Oliveira Bom dia, tá? Na minha cabeça, eu Eu a recém Tinha me casado Eu a recém tinha comprado uma casa Meu Deus do céu Imagina Imagina que desgraça Homem Acabei de comprar uma casa Financei 700 milhões de vezes E estou numa empresa que vem a pandemia Se eu sou demitido ali pra conseguir um emprego Sei lá o que que ia acontecer Nem seguro eu ia ter Eu estava há dois meses O que que eu pensei? O que que eu tenho de recursos na minha vida? Eu disse Já sei Eu tenho meu canal do YouTube Que hoje me dá 300 reais por mês Vou tocar o terror nesse canal do YouTube E eu comecei Todos os dias eu gravava três vídeos Marrone, mas eu não tenho tempo Eu também não tinha Sabe aonde que eu gravava? No carro Ligava a câmera e saia falando Fala galera Agora eu tô aqui Três graus Tô indo pro trabalho Queria dividir com vocês Isso, isso, isso Blá, blá, blá 90% desses vídeos Ficaram horríveis 90% ao mais Só que teve alguns Que me deu dinheiro E o melhor As pessoas começaram a me chamar E falaram assim Marrone Você falou um negócio lá, cara Que eu tô precisando Onde é que custa aí uma consultoria contigo? Eu disse Opa, como assim, irmão? É Você falou lá que teve uma barbeiria Que deu certo aqui Que deu errado ali Eu tô montando um E eu queria saber como é que funciona Pra fazer uma consultoria contigo Eu disse Cara, tamo junto 400 pilinha, tamo aí Fechou Quando vê Aquele monte de vídeo do YouTube Que tava me dando 600, 700 reais por mês Tinha dobrado Mas ainda assim era pouco Porque eu tava trabalhando 10 vezes mais Começou a entrar a consultoria Marrone Vi que você teve uma loja de suplementos Cara, eu quero criar um canal do YouTube Como é que funciona? Passou-se um ano Eu comecei a ganhar uns 3, 4 mil reais Só com o YouTube E ali eu disse Tá bom Não tenho mais medo de ser demitido Eu tenho um caminho pra fazer Desde então eu nunca mais parei Hoje eu tenho alguns canais monetizados E eu já monetizei outros E aqui eu vou contar alguns segredos pra vocês Que vocês não descobririam Nem em curso Pago e barato Tá bom? Primeiro deles YouTube é sobre pesquisa Você precisa preparar o teu vídeo Pra que quando as pessoas pesquisem Elas te encontrem Tá bom? Segundo O YouTube é sobre título A maioria erra no título Isso é uma desgraça no título, né? A maioria erra no título A maioria das pessoas não sabe fazer título Nem título de Instagram Quanto mais de YouTube O teu título tem que estar pronto Pra alguém te localizar Vocês querem ver um vídeo que eu fiz Há muito tempo atrás E era um vídeo horrível Mas horrível assim De dar vergonha Era um vídeo que eu fiz em setembro Que eu estava entrando em dieta pra emagrecer Eu tinha um canal de fitness Na verdade eu tive três canais de fitness E o título do vídeo era Como emagrecer 6 quilos até o Natal Presta atenção Eu fiz um vídeo com o título Como emagrecer 6 quilos até o Natal E o vídeo era a minha dieta Que sinceramente qualquer pessoa emagreceria Fazer aquela dieta Não tinha como não emagrecer Era 12 ovos por dia Só que o título Como emagrecer 6 quilos até o Natal Destruiu Esse vídeo aí me deu Uns 5 mil reais Isso detalhe Porque eu fui burro E não vendi nada na descrição Porque eu poderia ter vendido Eu poderia ter Galera, olha só Eu estou tomando esse suplemento aqui Tem um link aqui pra vocês Aí eu teria Me aposentado Vocês estão entendendo O que eu estou falando Gente, está muito complexo Comentem aí que eu Diminuo o ritmo Ou acelero Que é o que eu mais prefiro Só que entendam o seguinte Em 2013 Não, 2011 Fazem 13 anos que eu estou no YouTube Eu comecei a fazer um canal fitness Eu era magro Bem magro E eu resolvi Querer ficar forte E eu comecei a mostrar Minha jornada Meu café da manhã Meu treino Porque eu faço tal coisa O que não está dando certo E aquele canal bombou Aquele canal começou a me dar 500, 800, 1000 reais por mês Eu errei Eu não tinha instrução Não existia nem curso de YouTube em 2011 Senão eu teria me aposentado logo ali Infelizmente eu errei E depois eu parei Só que aí eu criei uma loja de suplemento E aí quando eu tinha uma loja de suplemento Quem tem loja sabe Tem dias que você fica sem fazer nada Principalmente se estiver chovendo E com um buraco na rua Aí ferrou de vez 2014, 2015 A galera não usava muito a internet Não existia Instagram Não existia nada disso Bota chuva Aqui no sul que chove A cada 5 dias de 7 E coloca um buraco na tua rua Acabou Não aparece ninguém O que eu pensei? Ou eu vou ficar depressivo Ou eu vou produzir vídeo de YouTube E eu comecei a produzir Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês O novo Whey Deixa eu mostrar pra vocês A nova creatina Vou mostrar pra vocês O termogênico Vou mostrar pra vocês A minha dieta Cara Eu gravava 5 vídeos por dia Era uma loucura Gente, eu tinha uma loja Eu tava ali com as portas abertas Não aparecia ninguém O que eu ia fazer? Ficar zapeando Nessas coisas terríveis Ficar zapeando Nessas coisas que não deve Ou trabalhar no meu negócio Adivinha o que aconteceu? Eu te conto A loja deu errado Mas o YouTube deu certo Eu tava ganhando mais dinheiro Com o YouTube Do que com a loja O que eu fiz? Parei com a loja E fiquei só no YouTube Porque eu tinha liberdade Eu trabalhava 50 minutos por dia Eu fazia 4 vídeos por dia E eu tava ganhando muito mais Do que eu ganharia de salário Na minha própria loja Desde então Todo negócio que eu criei Eu criava um canal de YouTube Eu tive barbearia Eu criei um canal de YouTube Eu ajudei um amigo Na área de teologia Eu fiz teologia Eu criei um canal de YouTube Eu comecei a fazer receita em casa Eu criei um canal de YouTube Eu precisei revender uns carros Na pandemia Eu criei um canal de YouTube Foi um dos que deu mais certo Hoje eu tenho 3 Não vou falar quais são Mas quem me acompanha E sabe de pelo menos 2 deles Tá? O que vocês precisam entender, gente? Quando nós estamos falando de YouTube Nós estamos falando de uma rede de pesquisa E aí que vem o segredo As pessoas não precisam te ver Ai, Marrone Eu tenho vergonha da câmera Fica tranquilo Você não precisa aparecer Você pode apresentar um slide Os meus primeiros vídeos No próprio canal Rodrigo Marrone Era com slide Olha, pessoal Aqui é a promoção da Livelo Vai pra cá Vem pra lá Slide Slide Eu não aparecia Marrone, mas tu era tímido? Não, eu não tinha câmera Eu era muito pobrinho Mas muito pobrinho Muito Quem olha os meus primeiros vídeos, gente Tinha vídeo que a minha cabeça Tava cortada Sabe por quê? Porque o telefone que eu tinha na época Que era um Alcatel Eu tinha um Alcatel Pixi 4 Se alguém quiser procurar Eu tinha um Alcatel Pixi 4 Acho que era esse o nome Ele não tinha câmera frontal Então ele só tinha câmera atrás Então eu tinha que virar o celular E sair falando Seguidamente cortava a minha cabeça E eu dizia Cara Eu não vou ter tempo de gravar outro Vai assim mesmo, querido Então Depois Quando eu profissionalizei o negócio Eu tinha um notebook muito velho E nesse notebook muito velho Não tinha câmera E eu não tinha nem condições De comprar uma câmera de 250 reais E eu comecei a fazer os primeiros vídeos Sem câmera Depois eu comprei câmera Comprei microfone Comprei macbook Posso ter a câmera que eu quiser hoje Continuo gravando o meu macbook Sabe por quê? Porque eu quero que isso seja um incentivo pra você Se eu mostrasse pra vocês Uma câmera de 10 mil reais Ou de 5 Alguém ia dizer o quê? Mas eu não tenho uma câmera igual essa Eu não tenho um microfone igual esse Bem assim Eu sei como é que é Ah, pra ele é fácil Não, não é fácil pra ninguém, gente Só que eu entendi o seguinte Presta atenção Quando você vai começar alguma forma de renda Escolha uma forma de renda Que tenha uma barreira de entrada Tá? Presta atenção no que eu tô falando Quando você for começar uma forma de renda Escolha uma forma de renda Que tenha uma barreira de entrada Quer ver um exemplo? Quantas pessoas vocês já conhecem Que criaram um Instagram bagaceiro? Quantas pessoas? O cara virou vendedor de passagem Ele criou lá Marrone Viagens Marrone Tour Marrone Viaja Comigo Já viram isso? Os Instagram toscos Só panfleto de promoção Só O cara não aparece Não faz nada Já viram isso, né? Tô falando a verdade ou não? Já viram alguém que criou um Instagram bagaceiro? E eu vejo todo dia Todo dia começa a me seguir um Oliveira Tour Oliveira Viagens Deixa eu ver algum nome aqui Babi Voa Comigo Marcelo Turca Todo dia aparece um Todo dia Não aguenta três meses Só que seguinte Se esse cara tivesse começado lá no YouTube E ele fizesse vídeos Decentes Ele já estaria ganhando dinheiro Marrone, mas o que é um vídeo decente Pra quem é uma agência? Vamos lá Vamos criar junto aqui Por exemplo Erros ao fazer o check-in da sua viagem Erros ao fazer o check-in da sua viagem Erros ao fazer o check-in da sua viagem Como economizar em uma viagem para Orlando? Isso é um vídeo que uma agência pode fazer A agência vive isso Qual o melhor seguro viagem para a sua segurança? E isto é um tipo de vídeo que qualquer pessoa poderia fazer Quem é a agência vive isso? Aracaju ou Porto de Galinhas? Esse é um vídeo que uma agência pode fazer Vamos lá Acompanhamento durante a viagem Como funciona na prática? Gente, são vídeos que uma agência vive isso todos os dias Bebê de até dois anos Paga a passagem? Cadeirante tem desconto na viagem? Gente, são vídeos assim E aí? Aí você cria o teu vídeozinho e coloca lá Só que eu vou te contar o segredo Primeiro O YouTube vai gostar desse teu vídeo E ele vai começar a te dar dinheiro em alguns meses Tá? Segundo Segundo Presta atenção Quando um cliente te chamar E ele perguntar sobre esse assunto Sabe o que você faz? Você pega o teu vídeozinho lá do YouTube E manda pra ele Amigo, olha esse vídeo aqui que a gente fez O cara vai olhar Vai ter tido um aprendizado com você Antes mesmo de virar o teu cliente Você vai ganhar dinheiro pelo YouTube E com certeza a cada dez pessoas Que olharem esse vídeo que você mandou Uma vai fechar Uma vai fechar Gente A maioria de vocês que interagem comigo Em algum momento vocês viram um vídeo meu Um vídeo meu sem edição Porque eu não tenho saco pra fazer edição Galera, então eu vou mostrar agora como que faz A, B e C Seguinte, ó Se você quiser, clica aqui Vem comigo, bora Não tem eu lá no Porsche Tô até pensando em fazer Mas não tem Não tem uma super edição Não tem Sou eu falando a verdade Um monte de gente entra e fala Ah, não, eu queria uma ilusão Esse cara não tá vendendo ilusão Muito chato isso aí E tem gente que diz Cara, fez sentido Vou entrar numa mentoria desse maluco aí Um monte de gente Eu acordo todo dia com uns 500 reais em venda Por quê? Porque alguém assistiu algum dos meus 5 mil vídeos na noite Olha que loucura Olha que sorte Então gente, quando a gente fala de renda com o YouTube É sobre você criar um conteúdo Que primeiro ele vai te dar essa grana por pesquisa E segundo, ele vai vender pra você Infelizmente, muita gente que tá tentando ganhar dinheiro com o Instagram É preguiçosa Muita gente que tá tentando ganhar dinheiro com o Instagram é preguiçosa Marrone, meu Instagram não tá vendendo Eu vou lá olhar Instagram do cara Um post no feed a cada 3 dias Um rios bagaceiro que ele faz todo dia Uns stories picareta Como que vai vender, amigo? Vai vender o quê? Jogo do tigrinho? Você tá louco? Se esse cara tivesse dedicado algum tempo lá pro YouTube Ele tava voando E no meu caso, gente, foi mais interessante ainda porque Eu não podia aparecer Eu era gerente de marketing de uma loja Onde eu tinha que usar a minha imagem pra vender também na loja Todos os funcionários eram vendedores Então eu tinha um contrato e eu não podia aparecer Eu pensei Cara, como é que eu vou ganhar dinheiro nesse negócio aqui? Se eu aparecer, ferrou O que que eu fiz? Eu criei um canal na época chamado Milhas do Zero Não tinha a minha foto Eu não aparecia Só tinha a minha voz Esse mesmo canal, eu coloquei ele lá no Spotify Seguidamente vinha alguém e dizia Marrone, escutei você no Spotify Como é que funciona tal coisa? E aí? Eu não podia aparecer por causa de um contrato Talvez você também não possa Mas a grande maioria é só preguiçosa Sabe qual é o problema? Por que você ainda não tem uma renda no YouTube? Porque você não sabe como ter Só isso Você não sabe E talvez, assim como você tá tentando Fazer com Milhas Você tá tentando aprender isso sozinho Não vale, gente Não vale a pena Eu já monetizei canal em 5 anos Já monetizei canal em 2 anos Já monetizei canal em 3 meses Sabe qual foi a diferença? Conhecimento Saber o que fazer Hoje eu tenho um treinamento Chamado Renda Passiva com o YouTube O que eu te ensino exatamente isso E ele custa neste momento 3 vezes de 50 reais Mas Vocês não me veem divulgando ele aqui Sabe por quê? Onde é que eu divulgo o meu canal? Meu, desculpa Onde é que eu divulgo o meu treinamento Sobre Renda Passiva com o YouTube? Aonde que eu divulgo? Aonde que vocês acham que eu divulgo O meu treinamento chamado Renda Passiva com o YouTube? Onde eu te ensino a criar uma Renda Passiva com o YouTube? Utilizando 30 minutos na semana Aonde que eu divulgo isso? No meu canal sobre Renda Passiva com o YouTube Simples assim Então gente, quando eu falo de YouTube com vocês Eu estou falando sobre você criar uma Renda Passiva Que é muito melhor do que qualquer outro investimento Eu tenho, tá? Eu tenho ações Eu tenho fundo imobiliário Tenho todas essas paradas aí Tenho tudo Criptomoeda Qualquer coisa que você falar Eu tenho Dogecoin Tenho tudo Mas nada me dá tanto retorno igual ao YouTube Primeiro porque é em dólar Segundo Porque é uma crescente absurda E hoje me consome 30 minutos da minha semana Por que 30 minutos, Marron? Porque eu pesquiso 15 minutos E eu crio o conteúdo 15 minutos Eu poderia gastar menos tempo, pra ser sincero Mas 30 minutos tá bom pra mim E aí, gente Vem o erro do YouTube, tá? Vamos lá Erro Anotem aí pra gente poder ir pro fim Sabe qual é o maior erro De quem tá tentando ganhar dinheiro com o YouTube? É que Você tá se preocupando demais com o vídeo E você não deveria se preocupar com o vídeo Você deveria se preocupar Com o título Com a capa E com ser um vídeo atemporal Agora, de manhã eu acordei E eu respondo os comentários dos canais Antes de ir pra academia Às 5 da manhã E eu tenho um vídeo lá Que é como administrar um salário de 5 mil reais Como administrar um salário de 5 mil reais Tá lá Um vídeo antigo, ruim Numa sala com eco Terrível Esse vídeo já me deu uns mil reais Um vídeo ruim E aí? Sabe por quê? O título do vídeo tá certo A capa do vídeo é boa E existem poucos vídeos nesse segmento Sabe por que a maioria das agências não vão dar certo? Sabe por que a maioria dessa galera aí Que tá tentando vender milhas não vai dar certo? A maioria Marrone Milhas Fábio Milhas Regiane Milhas Daia Milhas A maioria não vai dar certo Não vai Na verdade já não deu A pessoa só não sabe Porque não tem posicionamento Não tem diferencial Não tem nada O que eu vejo lá no perfil de um Eu vejo no outro Você sabia que comprando uma cueca Você viaja pra Londres? Você sabia que comprando uma cafeteira Você viaja pra Bahia? Gente, chato Chato Ninguém tem tempo pra isso A pessoa quer saber o seguinte Irmão, como é que eu resolvo o meu problema, querido? Eu estou com este problema Como que eu resolvo? Por que que o YouTube dá tão certo? Porque as pessoas não tem tempo de mimimi Aqui no Instagram Nós temos louco Nunca me viram na vida Sai me mandando três áudios Sério? Você nunca viu a pessoa na vida? Sai me mandando três áudios Ainda me diz assim Marrone, eu vou mandando um áudio Porque é mais fácil pra mim Querido, se o áudio é mais fácil pra você Manda ele pra você Manda ele pra você Não pra mim Eu não quero ter o áudio Que é mais fácil pra ti Eu quero que quando você se comunique comigo Você pense O que que é mais fácil pra uma Rony? Não é assim que você faz com uma criança? Não é assim que você faz com o teu parceiro Ou com a tua parceira? Cara, minha esposa prefere isso Deixa eu falar com ela desse jeito As pessoas que não ganham dinheiro com a internet Elas tem dois problemas Ou duas dificuldades Uma, não sabe se comunicar E a segunda, não sabe fazer conta São só esses dois problemas Que te impedem de ficar rico Gente, eu já faturei mais de um milhão de reais com a internet Eu fui ter conta de anúncios Em novembro do ano passado E isso dá menos de um ano Sabe como que eu vendia até então? Criando conteúdo Principalmente porque nós estamos no mercado De gente preguiçosa Se você tem uma agência Desafio você a criar um canal de Youtube pra tua agência E mostrar os bastidores Vamos lá pra gente finalizar Me conta aqui O que que você fez ontem para algum cliente teu? Me conta Me conta aí que eu te dou o título do vídeo Te dou um presente Me conta O que você fez ontem ou essa semana pra algum cliente teu? Me conta aí O que você fez ontem ou essa semana pra algum cliente teu? Seja cliente de viagens ou cliente de gestão Me conta aí Marrone Nós trocamos ultravioleta Para um cartão do Santander Legal Cotações Cotações é muito vago, né? Precisamos melhorar isso aí Cotação pra onde? Cotações para onde? Qual delas que é interessante? Que você contaria pras pessoas numa festa? Cara, você nem sabe, velho Ontem eu fiz uma cotação aqui pra Tipo Nepal Eu tô fazendo uma viagem pro Nepal Pra um cliente meu Pra onde? Pra onde que você fez? Pra Orlando? Show de bola Como economizar 300 reais em uma viagem para Disney? Será que esse vídeo não ia bombar? Como economizar em uma viagem em família? Cotação pra Santiago Top Aí, ó Aí tem dinheiro Aí tem dinheiro Pelo menos 3 vídeos saem daí Vídeos sem que você apareça Vídeos que você filme Um powerpoint Escrito Eu seguidamente faço vídeo Passando um texto Cotação pra Santiago Ó lá Tá aí Vale a pena ver neve no Chile? Quanto custa ver neve no Chile? Quais os melhores meses para ver neve no Chile? Quais os melhores voos para o Chile? Cotação pra Orlando Perfeito Como economizar mil reais na sua viagem para Orlando? Aí você fala dos aeroportos Que a pessoa pode descer Pegar um carro Pegar um trem e tal É esse vídeo Quando alguém te chamar pra pedir uma cotação pra Santiago Você fala Amigo Deixa eu aproveitar E já te mandar um vídeo que eu fiz E aí eu vou te contar dois segredos Primeiro deles A maioria das pessoas não vai assistir o teu vídeo A maioria das pessoas não vai assistir o teu vídeo E nem precisa Elas precisam saber que o vídeo existe Segundo O teu vídeo vai ficar uma porcaria Posso te dar real? O teu vídeo vai ficar uma porcaria Uma porcaria Se for mulher vai ficar mexendo no cabelo Se for homem vai ficar olhando pro nada Assim Vai ficar uma porcaria o teu vídeo Mas é o detalhe A porcaria pode ser hoje Ou pode ser daqui a seis meses Eu decidi que o meu vídeo porcaria Seria lá em 2013 Hoje A minha comunicação não é ruim A qualidade do meu vídeo podia ser melhor Não precisaria ter esse buraco aqui Não precisaria ter esse buraco Não precisaria ter esse barulho Mas eu decidi fazer assim E ponto Pessoal Considerem Gerar uma renda com o YouTube Tá? Seja lá o que você fizer Primeiro A sua comunicação vai melhorar um monte Segundo Você vai ter uma renda em dólar Que vai existir enquanto o YouTube existir E terceiro Você vai ganhar mais dinheiro No teu negócio principal Tá? Pra quem está focado Faça Tenho certeza que vai ser o melhor Os melhores 30 minutos Que você vai investir Na tua semana Tenho certeza absoluta Tá? E obviamente eu posso te ajudar com isso Tem um treinamento chamado Renda Passiva com o YouTube Que custa R$150 Ainda, tá? O preço dele é R$298 Se fizer sentido Você me manda uma mensagem Não tem link Pra você comprar ele aí Não adianta se iludir Me mande uma mensagem No Instagram Rodrigo Marrone Oficial Eu mando o link E você entra Você vai entender O tipo de vídeo Que você tem que fazer Existe vídeo de conversão E existe vídeo De conteúdo Por exemplo Pra quem é agência Você consegue vender muito Com vídeos de conversões Bom dia, Gleison O que que é um vídeo De conversão? É um vídeo Onde você Conta a história Vivida por você Que ajuda o teu cliente A decidir por você Os colegas falaram ali Eu fiz uma cotação Pro Chile Cara, quem tá querendo Ir pro Chile agora Até outubro, talvez Tá buscando ver neve Só que tem gente Que não vai fechar com você Porque ele tá na dúvida Se ele vai pro Chile Pra Bariloche Ou pra Suíça Tem gente que não vai Fechar com você Porque ele tá com dúvida Chile Bariloche Ou Suíça Chile Bariloche Ou Suíça E você fez o teu vídeo lá Qual o lugar mais barato Pra você ver neve Este ano E lá você fala Olha, Suíça custa tanto Bariloche custa tanto Chile custa tanto Inclusive ontem Eu cotei uma passagem Pro Chile Que deu R$1.500 Se você quiser fazer A tua cotação Aqui embaixo tem o link Bora, vem com a gente E aí Você acha que ninguém Vai fazer uma cotação Com você? E segundo, gente Pra gente acabar, tá? A maioria das pessoas Não tem coragem De fazer um vídeo Pro YouTube Como eu disse As pessoas criam Um Instagram bagaceiro aqui Marrone milhas Marrone viagens Marrone gestão As pessoas criam Instagram bagaceiro Fica postando panfleto Faz nada Mas lá no YouTube E falar Não precisa aparecer Você fala Você filma o teu computador E você fala Vai ficar ruim? Sim Vai ficar horrível O teu vídeo Mas acredite O horrível ganha De quem não fez E você só fica bom Quando você repete Por que que hoje Eu abro uma live E falo Quarenta Cinquenta Três horas Prática Tá bom? Convido você a praticar E se você quiser Instrução Posso te ajudar Ainda disponível Treinamento Renda Passiva Com o YouTube Três vezes de Cinquenta reais Tá bom? Conta comigo Um abraço Fica com Deus E valeu!